Olha aí, voltamos então com o Esporte Total, aqui pela Terceira Via TV, o seu canal do grupo Terceira Via de Comunicação, recebendo mais uma vez um conhecido de vocês, que é o Júlio Siqueira, coordenador de eventos especiais da Fundação Municipal de Esporte. Olha, e tem atividade no Dia das Mães, agora, não é verdade? Mas deixa o Júlio contar tudo, como é que é, Júlio, sempre bom ter você aqui, né? O que vai ter, o que vocês, que você programou, vocês armaram para esse domingo, o Dia das Mães? Meu querido, é um prazer novamente estar com vocês aqui, né? Em Terceira Via, sempre um prazer vir aqui. Obrigado. E agora, hoje, eu vim aqui para, justamente, convidar todas as mamães, a população em geral de campo, principalmente as mães, como domingo será comemorado o Dia das Mães, nós preparamos uma programação maravilhosa na Natura Bernardes para receber as mamães lá, e será de extremo valor se todas puderem participar, principalmente as mamães que já frequentam, Luiz. Eu queria convidar todos que estão nos assistindo agora, para estar lá com a gente domingo, que a gente montou uma programação maravilhosa. Essa programação começa o seguinte, Luiz, nós vamos ter, na parte da manhã, oito horas começando, e eu tive o carinho de montar essa programação, de oito às onze, para poder encerrar, e as famílias irem para casa, com as suas famílias, para estarem com as mamães, né? Então, eu quero convidar todas as mamães que estiveram assistindo o programa agora, para estar com a gente lá. A partir das oito horas, nós vamos ter um alongamento, tá? E logo em seguida, uma caminhada dentro da própria Natura Bernardes, retornando à rotatória, nós vamos ter um aulão de dança, lá maravilhoso, com a professora nossa lá, do nosso projeto, estará dando um aulão de dança. E depois, nós vamos ter várias coisas que vão acontecer nas tendas paralelas. Aí eu quero agora fazer o convite à mamãe. Você, mamãe, que está assistindo a gente agora, está convidada. Após essa aula de dança, vocês terão uma mesa de fruta, que será ofertada às mães, mesa com água, para vocês se hidratarem. Paralelo, estará acontecendo uma tenda só de manicure para as mães que quiserem fazer uma unha lá com a gente, será um prazer. Teremos uma tenda de massagem. Maravilha! E teremos várias campanhas acontecendo. A nossa Secretaria de Saúde estará fazendo uma campanha de aferição de pressão e teste de glicose para as mães. Teremos uma tenda de massagem maravilhosa, que realmente vai acontecer. E, realmente, eu gostaria muito que todos pudessem participar. Nessa manhã de domingo, teremos também uma campanha que será realmente a campanha de prevenção contra o câncer de mama, o tabagismo. E teremos também uma campanha que é muito importante, Luiz, a gente saber que vários animais na nossa cidade, principalmente as famílias, gostam de ter um animalzinho em casa. E o CCZ estará lá conosco fazendo uma campanha de adoção de animais. Eu quero convidar todas as mamães que vão com seus filhos. Eles estarão fazendo uma campanha para incentivar a doação de animais. E eu tenho certeza que todos vão gostar. Isso vai ser... Olha aí, isso não é um programa de domingo. Isso é um programaço. Não é verdade? Começa às oito horas. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Primeiro, ele fez um convite, não sei se vocês perceberam, aos filhos, para que levem as mães. As mães, com certeza. Isso vai ser um presente que o filho vai dar à mãe. Isso. Com certeza. Entendeu? Vai levar e proporcionar a ela tudo isso que ele acabou de dizer aqui. Tem a participação da Secretaria de Saúde com aferição de pressão, glicose, essas coisas todas de sempre. Vai ter também a parte de fisioterapia, porque vai ter o massagista, não é verdade? É, uma pena só de massagem para as mães. Essa parte de estética também vai ter gratuitamente, que é... Manicure. Manicure também à disposição, não é? Enfim, vai ser começando às oito horas e indo até às... Onze horas. Às onze horas. E no encerramento, meu querido Luiz, o mais importante, quero convidar as mamães, todas vocês receberão rosas e serão ofertadas lá às mamães todas que estiverem na avenida, comemorando, né? Lembrando, comemorando o Dia das Mães, que é muito importante. E ter essa mesa, esqueci de dizer, falar de uma imensa mesa lá com frutas. Frutas. Quer dizer, vai ser realmente um dia especial, né? Que é o dia dedicado às mães e que, nesse caso, a Fundação Municipal de Esportes, em comum com as outras secretarias, com secretarias, não é verdade? É... vão proporcionar. Isso domingo, na Artur Bernardes. Quando você fala em rotatória, a rotatória que você refere é onde? Ela fica entre a Beira Valão e a BR-101, no meio exato. Você entrando dentro da Artur Bernardes, tanto pela Beira Valão como pela BR, você chegará na rotatória. É a única que ela tem para você fazer o retorno. Toda a nossa programação se concentra sempre ali. Ali. A gente coloca, né? Nós temos ambulâncias, nossa disposição, banheiros químicos, a nossa sonorização estará lá para, né, brilhantar mais ainda e divulgar tudo o que vai estar acontecendo durante essa manhã maravilhosa. Sim. E começa ali na rotatória e vai até onde, caminhando? É, nós vamos começar na rotatória, ela vai até a Beira Valão e retornando para a rotatória novamente. A rotatória. A rotatória. Você calcula ali mais ou menos a extensão o quê? São dois quilômetros, Luiz. Em torno de dois quilômetros. Porque a pessoa está acostumada a fazer de automóvel, né, de carro, né, moto e tal. Então, acha que aquilo ali é pertinho. Não é não. São dois quilômetros, principalmente para aquelas que não estão acostumados a caminhar periódicamente. É, mas a gente vai procurar a atenção nossa com o maior carinho, o nosso carro de som vai acompanhar, a ambulância estará na retaguarda com toda a proteção, toda a atenção para as mães, que é uma caminhada, uma coisa mais lenta, devagar. Eu tenho certeza que todas as mães que estiverem lá vão gostar muito. Júlio Siqueira, você me diz uma coisa, você acredita mais ou menos na expectativa? Não é preciso haver inscrições ou é no local? Como é que é? Não, não, é só chegar lá de manhã, né, obviamente a gente fez essa programação e vamos começar na hora certa. Queria até pedir às mamães todas que querem participar e às pessoas que frequentam a nossa avenida para estarem lá 8 horas em ponto, que eu tive esse carinho e essa atenção de montar a programação somente de 8 até às 11, apesar de ela ser fechada às 7h30 até às 13h30, mas nós vamos começar 8 da manhã a programação para as mães e terminar às 11 para justamente elas terem tempo de ir para as suas famílias. Amigo Júlio Siqueira, então recado aí, não para as mães, mas para os filhos, não assumam compromissos ao domingo pela manhã agora, dia das mães, porque você a partir de agora você já tem um compromisso de levar sua mãe para este festival de ações, este festival maravilhoso, aula de dança para a mamãe, você já pensou que maravilha? Tudo isso lá na rotatória a partir das 8 horas da manhã. Não atrase, procure chegar no horário. Né, senhor Júlio? É isso aí. Meu irmão, você consegue agradecer mais uma vez a minha presença aqui, o convite de vocês e será sempre um prazer vir falar um pouquinho do nosso trabalho que a nossa fundação realiza ao nosso presidente Rafael Tuinha, agradecimento a todos que estão nos assistindo e domingo estou esperando vocês lá, ok? Um grande abraço. Pois é, gente, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser, tchau. Tchau, tchau.